Essa canção é linda, né? Hino da harpa, mais um maravilhoso. Da linda pátria estou Bem longe Cansado estou Eu tenho de Jesus saudades Oh, quando é que eu vou? Passarinhos Passarinhos Belas flores Querem me encantar São vãos terrestres Esplendores Mas contemplo o meu lar Jesus Me deu sua promessa Vem me buscar Oh, meu coração está com pressa Eu quero já voar Meus pecados Foram muitos Muito culpado sou Porém, seu sangue Põe Me limpo Eu para a pátria vou Sua vinda aguardo eu Cantando Meu lar no céu Seus passos Sei de ouvir Sondo Além do escuro Véu Pássaros 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 São vãos Terrestres Esplendores Mas contemplo Meu lar Amém